Fala pessoal, eu tô aqui pra conversar com vocês sobre a partida de ontem contra o Criciúma, sobre essa situação do Grêmio, na verdade, né, porque já estamos há alguns jogos sem vencer, precisando desesperadamente do resultado pra não se afastar muito do G4, porque a gente sabe, né, o nosso objetivo hoje é diferente dos últimos anos, a gente precisa estar entre os quatro primeiros, a gente precisa ter uma certa tranquilidade no decorrer da temporada, e eu vou falar aqui a minha opinião sobre esse momento do Grêmio, sobre esse específico momento do Grêmio, que eu confesso que eu não esperava, acho que a maioria dos torcedores do Grêmio também não esperavam ter que estar sofrendo desde a primeira rodada, então, bora. Ontem o Rogério Machado adota uma nova mudança de esquema tático, a gente passa a jogar no 4-4-2, com a entrada do Diego Souza e do Elkson, puxando o comando do ataque, a gente teve um meio campo também diferente, uma linha de 4 com o Bitelo, com o Vila Sante, com o Campaz e também com o Lucas Silva, que retornou pra equipe depois daquele confronto contra o Ituano, onde o Gabriel Silva foi titular. Também vimos o retorno do Rodrigues pela lateral direita, porque o Rodrigo Ferreira se lesionou, então improvisamos mais uma vez o Rodrigues ali, mas de resto o time foi com as mesmas peças. E é sempre os mesmos que se destacam, o Jeromel e Bremo, né, o Jeromel... O craque da partida aqui da Rádio Pachala, pra você ter noção, fica sempre entre Bremo, Jeromel, Breno, Jeromel, às vezes Biel, às vezes o Bitelo, às vezes o Diego Souza. Então a gente sabe que são sempre os mesmos jogadores que se destacam dentro de campo, em meio a um Grêmio totalmente confuso. Ontem o Grêmio foi totalmente confuso. Até tentei ter boa vontade no primeiro tempo, pensei, ah, é uma mudança de esquema tático, a gente precisa de entrosamento, a gente precisa de adaptação. Temos o Elkson que tá vindo de outro futebol, eu tentei ter boa vontade. Mas a gente não pode ficar tendo boa vontade, a gente não pode ficar tendo paciência, porque a gente joga uma Série B. E a Série B, ela exige imediatismo, ela exige resultado, porque não serão os 10 primeiros, não serão os 6 primeiros, são os 4 primeiros que vão ter o acesso pra Série A. E é independente de ser campeão ou não, o Grêmio precisa estar na Série A em 2023. Não sei se ainda caiu a ficha da direção gremista. Me parece que caiu a ficha, mas eles não sabem como agir. Me parece que caiu a ficha dos jogadores também, mas eles também ficam perdidos nessa situação. A Série B, ela é um futebol diferente do que a gente tá acostumado. Não é um futebol bonito, não vai ser um futebol bonito. A gente não vai reviver 2016, 2017, mesmo que o Renato volte, a gente não vai reviver isso. É um futebol de muito contato, é um futebol muito físico, é um futebol onde a gente vai vencer um jogo na diferença, no detalhe, que é o que aconteceu, por exemplo, da Chapecoense dentro da nossa casa. Venceu no detalhe, venceu com uma bola, venceu com uma chance. O Grêmio, me parece que não caiu a ficha do Grêmio nesse sentido ainda. Eu acho que a gente tem erros em todos os setores. Não adianta eu chegar aqui nesse vídeo e julgar só o Roger. O Roger errou. O Roger mudou o esquema tático ontem, não escala da melhor forma o meio campo na minha visão, mas eu também consigo entender que o Roger tem um elenco muito limitado. Temos erro do Roger, temos erro do departamento de futebol do Grêmio, que montou um elenco que nem eles mesmos explicam. A gente tem também erro dos próprios jogadores, tá? Por quê? Porque eu vejo a gente entrar em campo de uma forma muito passiva. Eu vou utilizar essa palavra que o professor mesmo utiliza nas lives da Rádio Pachola pra eu não usar um outro termo aqui que é um pouco... não é tão bonito. Então a gente entra numa postura muito passiva. O adversário vem pra cima do Grêmio com todas as forças fazendo o final de Copa do Mundo. O Grêmio entra em campo como se não precisasse jogar, ou como se não conseguisse entender o jogo, ou como se não soubesse o que tá fazendo ali. Me parece um time muito medroso. E talvez isso passe pelo erro de ter mantido uma base derrotada no ano passado, que acabou sendo rebaixada. Só que a gente também erra quando a gente mantém uma direção rebaixada. A gente erra quando a gente começa a temporada com o técnico rebaixado. E esse técnico rebaixado traz os jogadores que eram bons para ele. E aí depois a gente troca o técnico, passa pro Roger Machado, e o Roger Machado tem que lidar com esse elenco montado pelo técnico anterior. Então a situação do Grêmio, ela foi plantada há muito tempo. A gente chega hoje nessa Série B com oito jogos e três vitórias, a partir de situações que foram plantadas muito antes. Então não tem como eu chegar nesse vídeo, não tem como eu chegar nas minhas redes sociais, não tem como eu chegar nas lives da Rádio Pachola e apontar o dedo só pro Roger. Óbvio que o Roger erra. Se o Roger sair hoje, óbvio que eu ligaria na hora pro Renato Portaluppi, mas eu tenho certeza absoluta que o Renato Portaluppi eu olharia pro Romildo Boas aí e ia falar o seguinte, eu vou agora, mas vai me trazer cinco jogadores pra eu conseguir reverter essa situação. E aí começa todo aquele looping do Renato Portaluppi dentro do Grêmio. E eu acredito sim, tá? Que o Renato Portaluppi vindo, nos levaria pra Série A muito antes que o Roger Machado na situação hoje. Só que se vocês forem reparar, o Roger Machado nas coletivas, nas entrelinhas, pede reforço. Ontem foi mais uma clara manifestação do Roger Machado. Ele só não é aquele impulsivo, ele só não é tão direto de falar, eu quero reforço, mas eu não consigo trabalhar. Ele ainda segue tentando fazer alguma coisa com aquilo que tem, que é muito parecido com o que o Felipão fez ano passado. O Felipão, nos últimos jogos dele, agiu no desespero, fez tudo o que podia, tentou todas as formas. E eu tô vendo muito o Felipão na postura, no desespero, como eu vi ano passado, eu tô vendo o Roger agora, sabe? Eu sinto que se a gente não tiver uma reação imediata já na semana que vem, a situação do Roger vai ficar quase insustentável, tá? Eu diria que mais duas derrotas ou dois empates seguidos, a situação fica totalmente insustentável. Mas eu vou voltar a repetir aqui pra vocês. Não adianta tirar o Roger Machado e manter a nossa diretoria de futebol. Manter quem pensa futebol no Grêmio. Porque a pessoa que hoje pensa futebol no Grêmio está totalmente equivocada. Pra vocês entenderem melhor, nesse vídeo eu tô querendo apontar o dedo pra várias pessoas, não só pra uma pessoa. Tô assumindo os erros do Roger Machado, mas assumo os erros também da diretoria gremista e assumo os erros também dos nossos jogadores. Convenhamos, a gente tem a Folha Sorial mais cara da Série B, mas o que isso significa? Só significa que a gente paga mais. Só significa que a gente paga mais pra jogadores ruins. Com todo respeito a jogadores, a gente sabe que a gente sempre tem os mesmos jogadores de destaque e tem jogadores que às vezes jogam muita bola e tem jogadores que no outro jogo não vão jogar nada. Só significa que a gente tá pagando mais pra jogadores ruins e mais pra um elenco limitado. Essa que é a verdade. Não adianta a gente achar que a nossa Folha Sorial de 10 milhões de reais vai entrar em campo e resolver alguma coisa. Não é assim que o futebol funciona. Por isso que eu acho, independente do técnico que vier, não vou nem citar mais o Renato, mas o nome do Renato tá muito na boca na torcida gremista, mas o técnico que vier vai olhar pro Romil do Bolso e vai falar tá, mas peraí, me dá material humano, me dá um banco de reservas. O Roger Machado, e se não fosse o Roger Machado, seria o outro técnico, talvez a continuidade do Monsini, mas ia olhar pro banco de reservas e ia falar meu Deus, eu tenho que colocar o Janderson pra jogar. Meu Deus, eu vou ter que colocar o Fernando Henrique que não joga desde o ano passado. Meu Deus, eu tô pela segunda vez improvisando um jogador na lateral direita porque contrataram totalmente equivocado os meus laterais. Ontem o Denis Abrão assumiu isso. O Denis Abrão tem muita culpa. O Diego Serri tem muita culpa. O Sérgio Vasquez tem muita culpa. O Romil do Bolsa nem se fala. A gente nem precisa mais falar da culpa do Romil do Bolsa. Mas fato é que a gente precisa apontar o dedo pra todas as pessoas. Está tudo errado no Grêmio. O futebol não permite só algum problema. A gente tem vários problemas. E a gente precisa resolver todos os problemas. Eu não sei por onde a gente tem que começar. Isso é uma situação que eu ainda tô tentando desvendar. Porque na minha visão, tá? Não basta tirar só o Roger Machado. Hoje não adianta tirar só o Roger Machado e tentar seguir tudo igual. É só isso que eu quero falar desse vídeo pra vocês. Eu espero que eu tenha sido claro. Eu espero que vocês não me xinham nos comentários pela minha opinião. Mas coloquem aqui embaixo a opinião de vocês sobre o que vocês estão achando desse momento do Grêmio. O que precisa pra que a gente consiga subir pra Série A e também começar a ter um pouco mais de tranquilidade, tá, pessoal? Obrigada por assistirem até aqui. Deixem o like, que pra mim é muito importante. O canal do YouTube da Rádio Pachala é muito importante. E tamo junto, tá? Tchau. Tchau. Tchau.